Música Olá, o Jornal do Senado está no ar. Junho de 2013, o Brasil é surpreendido por manifestações de massa e conhece um novo tipo de mobilização que nasce na internet e vai para as ruas em busca de melhores serviços públicos e menos corrupção. Neste programa vamos rever esse momento histórico e ouvir as explicações de especialistas e parlamentares além dos próprios manifestantes. O Brasil nas ruas, 20 anos depois dos caras pintadas, 30 após a campanha por eleições diretas, no ano em que a Constituição completa 25 anos. Os primeiros protestos brasileiros foram contra aumentos da tarifa do transporte público em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em Manaus, no Amazonas e em Goiânia, capital de Goiás. Mas a partir das manifestações em São Paulo, o movimento dominou o debate nacional. Abaixar a tarifa, alvaramos o Brasil! Não é uma questão só de 20 centavos, nós estamos querendo uma mudança geral nesse país. Os brasileiros reprovaram gastos com estádios e obras para a Copa do Mundo e das confederações. Copa do Mundo! Eu abro mão! Quero dinheiro para a saúde e educação! Vem aqui um órgão internacional, a FIFA, dizendo você tem que construir aqui, para você sediar essa Copa do Mundo, um estádio de qualidade. Então o cidadão começa a refletir, por que que houve tanto empenho e se fez isso? Mas na área social o governo não consegue fazer. O caos urbano e a má qualidade dos serviços públicos mobilizaram multidões. Tem tanta coisa que se eu for listar para você, eu vou te passar um caderno. A saúde precisa de socorro. Seis meses para iniciar uma quimioterapia hoje pelo SUS. E o brasileiro associou a deficiência dos serviços públicos à corrupção. Existe uma cultura de corrupção no Brasil que vem desde o império, passou pela república e continua dominando o nosso país. Eu ainda acredito num país limpo, num país decente, num país ordeiro. Questionou os representantes eleitos. Nós vamos forçar a força da nação! E exigiu ter voz nas decisões. O povo político vai ser assim! Um debate que se põe nessa questão é justamente se a democracia deve ser representativa ou direta. Você avançou economicamente, você avançou politicamente, você avançou em direitos, você avançou em democracia. É... Então eu quero mais. O gigante acordou! O gigante acordou! A população resolveu intervir em pautas específicas. Rejeitou as propostas de emenda à Constituição que tiravam poderes do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público. E elas foram arquivadas pela Câmara dos Deputados. O povo levantou as mais diversas bandeiras, locais e nacionais. Cada um trouxe o seu cartaz e quem não trouxe fez aqui mesmo. A indignação não excluiu o bom humor. Tem uma coisa lúdica e é bom que tem. Não é irresponsável nem alienável saber que algumas pessoas foram para ver como é que é e para se divertir com a ideia de que, olha, estamos todos juntos. Você tenta se compor e se você encontra pessoas que pensam como você ou que pelo menos expressam alguma coisa parecida, você vai junto. Juntos, com ideias diferentes, mas com uma insatisfação comum. Falta muita coisa, hein? O Brasil tem muito o que melhorar. Nós merecemos isso. A gente só quer educação, alimentação, transporte ao básico. A gente não está ganhando muito, a gente só quer o que está na Constituição mesmo. Eles têm injurias específicas, mas podem ser muitas injurias diferentes, né? Frustrações com diferentes tipos de instituições públicas. Frustrações medidas pelos institutos de pesquisa. Em julho, o Data Senado coletou a opinião de 9.064 pessoas pela internet, das quais 39% participaram dos protestos. Os entrevistados consideraram a deficiência dos serviços de saúde e educação a principal causa das manifestações, seguida pelo combate à corrupção, excesso de impostos, gastos com a Copa do Mundo, criminalidade, tarifas elevadas de transporte público e o projeto da cura gay, que considera a homossexualidade uma doença. Em Brasília, os manifestantes chegaram à cúpula do Congresso Nacional. Em Brasília, ninguém se associa com o Congresso. O Congresso é visto como uma coisa externa, como algo do mundo político. E foi interessante, eu achei para mim, pelo menos foi surpreendente, ouvir os manifestantes gritando o Congresso é nosso. O Congresso é nosso! O Congresso é nosso! Em São Paulo, mais da metade eram jovens de até 25 anos, segundo o Data Folha. Se você parar para pensar que para ter participado das grandes mobilizações de massa que ocorreram no Brasil nos anos 80, a pessoa tem que ter pelo menos 40 anos, você vai ver que a maioria das pessoas que estão indo às ruas hoje jamais vivenciaram uma experiência como essa. Os protestos deixaram as autoridades sem saber com quem negociar. Nós somos homens e mulheres, é claro, experientes na militância social. Nós sabemos exatamente como funcionam as organizações tradicionais. Estas nós não sabemos ainda. O parlamento continua aberto ao povo e ter a humildade e a compreensão de que a política, ela tem que se reinventar sempre. Manifestações que recusaram bandeiras partidárias. O pessoal diz, é de direita, é de esquerda, não. Nós somos horizontais. A brecha para isso acaba sendo uma coisa de um anarquismo um pouco ingênuo, de um anarquismo do tipo, já que vocês não fazem nada, a gente vai e faz. A pesquisa do Data Senado, feita em julho, mostrou que 93,4% dos entrevistados aprovam as manifestações. Estou muito feliz de estar vendo meus jovens na rua. Não só os jovens, como o povo em geral. Valeu! O Brasil é nosso, o caracu! O Brasil é nosso, o caracu! O Brasil está na tua hora O Brasil tem que ser agora Não é só pelos 20 centavos que estamos no... O Senado deu uma resposta rápida ao apelo popular, votando projetos de combate à corrupção. Também foram aprovadas propostas que aumentam os recursos para a saúde e a educação. Uma bola para cada senador e deputado. O futebol ganhou sentido político nos pés da multidão. Enquanto o Brasil e o Uruguai estavam em campo na semifinal da Copa das Confederações, Aqui no gramado do Congresso, os manifestantes chutaram a bola para mostrar aos 594 parlamentares que a bola está com eles para atender as demandas que estão sendo colocadas pelos protestos nas ruas. Vamos ver se o Congresso mata no peito, escorrega na coxa e chuta para dentro do gol. As manifestações revelaram um descrédito com instituições e governantes. Em três semanas, a popularidade da presidente Dilma Rousseff caiu de 57% para 30%, segundo o Datafolha. O índice de confiança social do Ibope, que vai de 0 a 100%, mostrou. Todas as 18 instituições pesquisadas perderam pontos em relação a 2012. O Congresso e os partidos políticos ocupam as piores posições. Há uma descrença muito grande na política, nos políticos, nos partidos políticos e nas instituições. Todos nós estamos questionados pelas ruas. O povo mostrou seu descontentamento, certo? E nós tivemos que reagir, sim. Os protestos cobraram das autoridades respostas para os 201 milhões de brasileiros. Nosso poder executivo, nosso poder legislativo, não está fazendo jus ao povo brasileiro. Pede-se um sistema judiciário mais ágil, pede-se um serviço público mais eficiente e pede-se um legislativo mais atuante. As respostas exigiram mais diálogo com a população. Nós precisamos rapidamente recolher os sentimentos da manifestação e decidir no que nos couber. Discursos em rede nacional. O meu governo está ouvindo as vozes democráticas que pedem mudança. Articulação entre os poderes. O presidente Renan Calheiros acelerou as votações de matérias prioritárias. Em menos de um mês, o Senado votou incentivos para o transporte público, os royalties do petróleo para a educação e a saúde, o fim da aposentadoria compulsória para juízes e promotores condenados, o fundo de participação dos estados, a ficha limpa para servidores públicos e comissionados, a proposta que responsabiliza empresas em atos lesivos contra a administração pública e o projeto que torna a corrupção crime hediondo. Você tem algumas consequências. A possibilidade de prisão temporária, a possibilidade da progressão de regime ser com maior tempo, não um sexto, a não possibilidade de indulto, de fiança, de anistia. Também virou lei a proposta que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. Sem querer dizer que isso vai salvar o Brasil. Esse petróleo e a sua exploração e o seu preço ainda são hipóteses. E mesmo hipóteses demoradas. E quando acontecer tudo dando certo, ainda vai ser pouco. O Plano Nacional de Educação, que estabelece 21 metas para o ensino básico nos próximos 10 anos, passou pelo Senado. Como o texto foi modificado, voltou para a Câmara. Nos primeiros 5 anos, ele garante à educação 7% do produto interno bruto, a soma das riquezas produzidas no país, e 10% nos anos seguintes. É sem dúvida alguma um marco revolucionário na história da educação brasileira. Não consideramos suficiente, porque questões essenciais não foram focalizadas. Fica um plano como manifestação de intenção, mas sem nenhuma segurança que será cumprido. Os senadores votaram ainda o destino de 15% da receita corrente líquida da União para a saúde. Seriam 64 bilhões de reais a mais para o setor até 2018. Mesmo na época em que tínhamos a CPMF, nunca tínhamos conseguido encontrar um entendimento entre Senado, Governo, Câmara dos Deputados, para fazer a vinculação de receitas corrente líquidas da União para a saúde. E sem criar novos impostos. O voto aberto no Congresso para a cassação de mandato e vetos presidenciais passou a integrar o texto constitucional. Há 27 anos dentro do Congresso Nacional, sonhando com o fim do voto secreto. Nós que já votamos aqui e está consagrado. Veto secreto não será apreciado nunca mais no Parlamento brasileiro. Entre as demandas das ruas, faltou a reforma política. Mas o Senado aprovou a mini-reforma eleitoral para reduzir os gastos com as campanhas. Tiremos padrões de gasto para que o Tribunal Eleitoral, o Ministério Público, possam fiscalizar a eleição e possa ter mais equidade nas eleições. Na pauta da reforma política, o Senado aprovou a PEC que reduz de dois para um os suplentes de senador e proíbe que o parente substitua o titular. Pode parecer aos olhos de alguns que é algo paliativo, de menor importância, mas não. Ela mostra a vontade, a disposição do Senado Federal de aperfeiçoar uma instância de representação da Federação Brasileira. As manifestações de junho desafiaram as autoridades e deixaram lições. Cada um faça a sua parte na fiscalização de que deve-se fazer para que o Brasil tenha eleições limpas, tenha um orçamento que seja executado com dignidade e tenha políticos que mereçam respeito. O Congresso, ele é a representação do povo e tem que estar sintonizado verdadeiramente com as ruas. Mais do que é certo, eles ouvirem o povo, porque eles foram colocados para governar por o povo. O Congresso caminha, avança, quando o gigante empurra. Veja a seguir, violência policial e vandalismo, a contramão do espírito pacífico dos protestos. E as redes sociais mudam a forma de mobilizar e se manifestar.